Aqui no canal Pretz FC para falar da rodada do brasileiro, tirando os jogos que eu já falei a respeito do Corinthians e Bragantino e São Paulo e Fluminense, mas principalmente pela polêmica entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Recebi a informação que a CBF vai afastar o Jean-Pierre Lima, o árbitro gaúcho de Atlético Paranaense 2 e Palmeiras 2 e também o árbitro do VAR, o Daniel Nobre Bins. Os dois serão afastados pela comissão de arbitragem, foi o que me passaram, que a pressão do Palmeiras ajudou e que a CBF confirmou ao Palmeiras que os dois serão afastados. O Jean-Pierre pela má atuação e o Daniel Nobre Bins pela questão da expulsão do Zé Ivaldo no erro crasso, da agressão do Zé Ivaldo no Hendrick, no pênalti a favor do Palmeiras. Aliás, foi uma segunda-feira de notas, CBF divulgando uma nota contra a entrevista do João Martins, auxiliar do Abel Ferreira após o jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense e o Palmeiras dando a resposta numa nota também cheia de perguntas, mas sem mencionar também a fala do seu funcionário. Então, eles que se entendam. Agora, o que ficou foi o erro absurdo da arbitragem e não expulsar o Zé Ivaldo, porque aí o jogo seria outro, né? O jogo seria diferente. Você teria mais de 90 minutos com os acréscimos, com o Palmeiras com o jogador a mais e podendo largar na frente com o jogador a mais. Mas é que o Hendrick errou o pênalti. Então, até isso, poderia também... A expulsão ou não, não mudaria o erro do Hendrick no pênalti. É isso que eu quero dizer. Mas a vantagem do Palmeiras numérica com o jogador a mais durante todo o tempo seria realmente forte e muito grande para um confronto desse tamanho. O 2x2, para mim, me pareceu um resultado correto, pelo que o Atlético fez para buscar o jogo. Evidentemente, a expulsão do Garcia é discutível, mas o cartão amarelo também que foi dado, o primeiro amarelo, foi um cartão realmente, talvez, rigoroso demais, mas também vai para a conta da arbitragem. E aí o 2x2 foi um péssimo resultado para o Palmeiras, que está 10 pontos atrás do Botafogo. O Furacão segue mais preocupado com as Copas do que realmente com a Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, que está 10 pontos atrás do Botafogo. 10 pontos. E isso se materializa no futebol. O Botafogo tem 11 vitórias em 13 jogos, fez 2x0 no Vasco, merece todo o crédito, merece todo o reconhecimento e, sinceramente, vai ser bom para o futebol brasileiro se o Botafogo for campeão. Para dar uma mexida e para sair um pouco da mesmice dos últimos anos, onde Palmeiras, Flamengo e até o Galo monopolizam e o Atlético Paranaense também, decidindo o Libertadores, ganhando a Copa do Brasil, monopolizam também as principais competições do Brasil. Será muito legal se o Botafogo for campeão. A saída do Luiz Castro aconteceu por uma definição de mercado. Eu não vou condenar o técnico sobre isso, porque quando o treinador é demitido, também os clubes não estão nem aí. Então, essa que é a realidade. Eles que se entendam, né? Mas o Cláudio Caçapa, como auxiliar, comandou o time e o Botafogo ganhou do Vasco sem muitas dificuldades, jogando bem melhor, apesar do Alex Teixeira perder um gol incrível quando o jogo estava 1x0 para o Botafogo cara a cara com o goleiro Lucas Perri. Então, o Botafogo líder 33. O Grêmio é o segundo com 26. Grande vitória sobre o Bahia. E o Grêmio mostra um futebol muito bom. E se o Luiz Soares aguentar o campeonato inteiro, o Grêmio é candidato sem incomodar o Botafogo. Tem um confronto direto agora, no próximo domingo, na Arena Tricolor. Aí, depois, a gente tem o Flamengo com 25. Vitória tranquila sobre Fortaleza. Apesar do Pikachu ter errado o pênalti no início do jogo, que poderia mudar o jogo, que aí seria 1x0 Fortaleza. Ele errou. E aí, o Flamengo fez 2x0. E mostrou um jogo consistente, consolidado. E com 25 pontos. Também pode ser um inimigo do Botafogo. 8 pontos atrás do seu adversário. E aí, vem os times de baixo, né? O Palmeiras com 23, 10 pontos atrás. E o Bragantino, também com 23. E depois, vem o pessoal aí com 21. E aí, segue o jogo, né? O Inter empatou com o Cruzeiro 0x0. Resultado correto, pelo que foram os dois tempos. Cruzeiro bem melhor no primeiro tempo. Não conseguiu fazer um gol por erros técnicos. E o Inter melhor no segundo tempo. Também não conseguiu marcar. Comentar ainda, perdão. Atlético Mineiro e América 2x2. Ponto ganho do América. Dois perdidos pelo Galo. Estava 2x0 para o Galo. E o América buscou. Então, fica um mau resultado. E aí, o Hulk reclamando. Foi expulso depois do jogo pelo Wilton Pereira Sampaio. O Hulk acha que é melhor, que é superior a todos os jogadores, né? Menos o Hulk. Menos. Não precisa reclamar tanto. E o Filipão tem essas instabilidades emocionais, né? Também dizendo que o Hulk é perseguido. Dizendo que a ordem vem lá de cima. Apontando para a CBF. E aí, a CBF errou. Ao não mencionar o Atlético na nota contra o Palmeiras. É um grande erro da CBF em relação a isso. Me parece que o Atlético vai ficar de olho mesmo na Libertadores. E o América não estava jogando futebol para ser rebaixado. Então, o América conseguiu um ponto importantíssimo. Ainda está na zona de rebaixamento. E para fechar, nós tivemos a vitória do Cuiabá 3x0 sobre o Santos. Vou falar o quê? A situação é preocupante e dramática do Santos. Comentei o jogo na Rádio Bandeirantes. Até dei um palpite lá de 1x0 para o Santos. Muito mais como torcida. Mas o Cuiabá mandou no jogo no segundo tempo. Fez 3x0 ao natural. E ao Santos resta contratar. Pegar o dinheiro do Ângelo. E de uma possível venda do Marcos Leonardo. E contratar. Contratar jogadores de qualidade que cheguem para jogar. Para o Santos escapar do rebaixamento. A situação é dramática. Até porque a tabela é muito dura. O Santos tem jogos difíceis. Tem um confronto direto contra o Goiás. Que é chato. Sem torcida. Aí depois tem o São Paulo. Ainda tem que jogar contra o Botafogo. Contra o Fluminense. Uma tabela muito dura. Vamos lá, Santos. Reage. Mas não está fácil realmente. E para fechar, o Curitiba ganhou do Goiás. 2x1. Primeira vitória do Curitiba. É lanterna ainda com 7 pontos. Mas ajudou o Corinthians e o Santos. Porque se o Goiás vencesse, o Goiás ultrapassaria os dois. E o Corinthians entraria na zona de rebaixamento. Então no momento, a zona de rebaixamento continua. Com o Goiás 11. Vasco e América com 9. E agora o Curitiba com 7 pontos. E lá em cima, Botafogo 33. Grêmio 26. Flamengo 25. E Bragantino. E Palmeiras 23. O campeonato está ficando muito achatado. Até a 11ª posição. E depois vem a turma de baixo lutando para não cair. Mas jogos bons vêm pela frente, eu tenho certeza. Em meio aí a Copa do Brasil e também Libertadores e Copa Sul-Americana. Canal Prédio CFC no YouTube. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. E aí